Que bonito! Peguei ele no... Peguei ele no pulo escaldido tomando uma. Ah, bonito! Bonito! Não chega, não chega, não chega. É três horas da tarde. Olha, olha! E é o meu senhor? Desculpa, é um tumulto, né? E se elas querem cerveja? É, elas não querem cerveja, não. Não querem cerveja, não. Eu vou sempre, eu vou sempre. Ai, quero cerveja. Você já não tomou de manhã? O quê? De manhã você não tomou uma? Não. De manhã você não tomou uma? Não, isso não. Não, não. Você já tomou uma e fala a verdade, eu vi, hein? Ah. Tudo bem com o senhor? Tomou de manhã e tá tomando agora. Tomou de manhã e tá tomando agora, Ana. Dá a mão pra mim, que o maior sonho da minha vida era conhecer o senhor, viu? Deus abençoe. Tudo bem, querido? Deus abençoe. Ó, do meu sonho, trouxemos uma lembrancinha do senhor. E pra do... O que é isso? É o vovô mais escrito do Brasil, né, Caio? Olha, ele é, viu? Uma lembrancinha pra vocês, viu? Que bonitinho. O senhor sabe que tem um amigo...